Já estamos agora numa fase de atualização dos nossos agentes de comunidade de saúde, agentes de controle de endemias, a gente vai dar uma capacitação focada em leishmanioses, que foi o objetivo do escritório regional estar no município, fazer o levantamento entomológico, verificar se existe uma população de mosquitos transmissores aqui, qual a espécie que é incriminada, se nós vamos localizá-la ou não aqui no município. E agora, indo para essa última fase, é fazer essa capacitação de sensibilização, tanto para cuidados e do comportamento do vetor, quanto as medidas de prevenção e cuidado, que o nosso agente de saúde vai passar para a população, ele vai conseguir sensibilizar a população a ter um correto saneamento do seu domicílio, para a gente evitar o risco de aproximar o vetor da nossa população. E como foi a montagem das armadilhas aqui no nosso município? Então, a gente foi bem recebido pela população do município de Alto Garças, a gente agradece a colaboração. É um trabalho que incomoda um pouco a nossa comunidade, porque essa armadilha é instalada a partir das 18 horas, então a gente muda um pouquinho a rotina do ambiente, do domicílio que a gente está instalando as armadilhas. Ela é instalada a partir das 18 horas e ela é retirada às 6 horas da manhã. Então, a gente quer agradecer, nós tivemos 10 pontos de monitoramento, foram colocados 10 armadilhas luminosas, que são a atração para o mosquito palha, para o mosquito da leishmaniose, e a gente foi bem recebido. A gente quer agradecer a gestão, a gestão municipal, pela colaboração, pela proatividade estar conosco, nós estamos capacitando os agentes para realizar esse trabalho. Eles vão ter todas as condições técnicas de fazerem o levantamento sozinhos, a partir de agora, se precisar, é claro. E agradecer a população que esteve conosco. Nós retiramos, foram três noites consecutivas, nós retiramos hoje pela manhã, e agora a gente vai fazer toda uma triagem dos insetos coletados, vai para o laboratório, tem um tempo de processamento desse material, para a gente depois enviar um relatório detalhado para o município. É importante que a população fique atenta aos locais propícios ao mosquito. Então, a gente gosta de frisar, porque a nossa população, ela confunde o mosquito palha, o mosquito da leishmaniose, ou flebótomo, como a gente chama, ele não cria em água parada, igual ao Aedes aegypti, da dengue, zika ou chikungunya. Ele cria na matéria orgânica em decomposição. Então, o que você tem que fazer para afastar a presença do mosquito do seu domicílio, do seu imóvel, do seu quintal? É deixar sempre um quintal limpo, arejado, fazer poda, que o sol consiga secar aquele chão, não deixe umidade, não jogue resíduos, restos de comida. Às vezes você vai numa residência, a pessoa descarta, joga um resto de comida lá, ou lava alguma coisa, fica aquela água lá, né? Ou, às vezes, as frutas apodrecem no solo, ninguém retira, ninguém limpa. Fezes de animais no solo, fica lá também no solo. Toda essa matéria orgânica, a camada de folhas que vai sendo depositada, vai apodrecendo por baixo, tem uma certa umidade. Então, fazer a limpeza do seu ambiente é a maneira mais eficaz hoje de você afastar o mosquito, afastar a presença do mosquito da leishmaniose nesses imóveis. Correto, limpeza domiciliar, o saneamento domiciliar. Cuidando de você não ter essa matéria orgânica ali, você não vai ter o criadouro do mosquito. Bom, e quais os principais sintomas que devemos ficar atentos? A leishmaniose, nós temos ela em várias formas, né? Nós temos uma leishmaniose tergumentar, que é uma ferida, uma úlcera na pele. Geralmente, ela é arredondada ou ovalada e tem uma borda em forma de moldura. Ela tem uma borda mais alta, como se fosse a moldura de um quadro. Você olha para o quadro e você vê que a moldura é mais proeminente, né? Mais alta. E é uma lesão que não cicatriza. A população começa a passar isso, passar aquilo, passa uma pomada, passa algum outro produto, só que ela não cicatriza e ela vai crescendo com o passar dos dias. Ela só vai crescendo. É uma lesão que se você não tiver a medicação específica, ela não vai fechar. Ficar atento a lesões que você não consegue cicatrizar, né? É com relação à questão da leishmaniose tergumentar. Mas eu tenho a forma mucosa também, que é uma lesão que vai atacar a mucosa do nariz, pode atacar a orelha, pode atacar a mucosa da boca, vai sair uma ferida, vai se fazer um processo inflamatório e não vai cicatrizar. Então, tudo aquilo que você vê que está tendo dificuldade de cicatrização, você tem que procurar a unidade de saúde e tem que ser avaliado. Tem que ser feito um exame, um raspado, ou se for a leishmaniose visceral, que já é uma condição de uma doença mais grave, a pessoa vai ter uma febre baixa por vários dias, geralmente no final da tarde. Ela vai ter perda de apetite, a febre, a febre baixa. A gente vai começar a entrar num processo de emagrecimento muito rápido, porque ela já vai ter uma parasitemia no fígado, no baço, na medula óssea. São sinais de alerta para a gente suspeitar que seja, por exemplo, nesse caso, uma leishmaniose visceral. Então, procurar a unidade de saúde o mais rápido possível.